O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker, e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer, ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday, que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Machistas! Estamos em 2019, o ano oficial da lacração. Ninguém está a salvo dos guerreiros, dos cavaleiros brancos, os justiceiros sociais que estão aqui para defender a todos, né? Defender os oprimidos, né? E lacrar em cima dos babacas. É sempre assim, né? Esse ano está incrível a lacração, seja com mulher falando que todo homem é lixo, seja com a galera falando de racismo com brancos. A situação está, ó, incrível. E olha, está sobrando até para o PewDiePie. Galera, sim, o maior youtuber do mundo agora está respondendo, né? A um escândalo de que, abre aspas, ele seria transfóbico. Você conhece esse tipo de fobia com pessoas trans, vai? Olha que bizarro. Olha só, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos explicar para vocês que história é essa do maior youtuber do mundo sendo transfóbico, velho. É, lacração não tem limites, né? Não tem limites. Não, e... Cara, e isso rolando direto, mas quando a gente está tratando de uma pessoa famosa, ele é um dos maiores youtubers, né? Só perde aí para a T-Series, né? O cara está sendo alvo aí desse tipo de gente a todo momento, né? Qualquer coisinha que ele falar, a galera já vai tirar de contexto, vai tentar crucificar ele. E a gente sabe que o PewDiePie já está envolvido em várias polêmicas que, sinceramente, eu acho que foi muitas delas injustas. Com certeza. É sempre aquela galera, né? Querendo botar pingos nos is, onde não tem que botar pingo nenhum, né? Mas você vai entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, a história é o seguinte, a gente tem o PewDiePie, né? Félix, maior youtuber do planeta. Eu não considero o T-Series canal, pra mim aquilo lá é lixo. Então pra mim é o maior youtuber do planeta. E o que aconteceu é que é o seguinte, no dia 15 de novembro, ele postou um vídeo de uma série muito famosa dela, que é reagindo a memes, né? E também reagindo a programas de televisão. Ele estava reagindo a um programa de televisão chamado Dr. Phil, que é basicamente um psicólogo que fica batendo papo com figuras bizarras, e também às vezes sobre... Sabe aquela coisa tipo, você é o pai? Ou você não é o pai? Sabe aquela coisa tipo, ratinho? Então, dá nisso. Aí é engraçado ver as reações. E é tipo um caso de família, exatamente. Ele estava vendo o Dr. Phil, né? O caso de família americano. E ele comentou sobre um jovem, que... O que acontece? No vídeo que estavam debatendo lá no programa de televisão, o jovem estava dentro do supermercado Walmart, e aí ele ficou se filmando enquanto ele pegava um enxaguante bocal, aquele... Qual que era o nome? Listerine. Ele tacava a Listerine na boca, e depois fazia o gargarejo, e depois ele guspia o Listerine de volta na embalagem. E botava a embalagem lá de volta, tá ligado? Então, tipo, mano, aquele vídeo foi super nojento e viralizou na internet. E aí a pessoa que gravou o vídeo acabou aparecendo no programa de televisão. E aí o PewDiePie, na zoeira, falou que esse cara apareceu, abre aspas, filho rejeitado do Jeffree Star. Jeffree Star, que é um cantor drag famoso lá. Porque... Olha essas imagens. Essa pessoa aqui parece, tipo, uma drag mesmo, tá ligado? E aí o que acontece? Ele tava falando sobre a maquiagem, né? Sobre a aparência dele. E... Era só uma zoeira. Só que... Ele foi zoar, né? Que parecia ser uma drag. O que que aconteceu? Apareceram os cavaleiros da lacração. Apareceram os cavaleiros sociais falando que o PewDiePie era transfóbico. Por quê? Na verdade, aquilo não era um drag. Aquilo era uma mulher trans. Mano... E aí ele estava sendo transfóbico. E assim, acho que a melhor parte disso tudo é que... Olha só o nome da mulher trans. Bébara Nicole Smith. Parece até aquele meme brasileiro, lembra? Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno de... Rá, 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 raio, laser, bala de esquisso. Meu nome profissional artístico é Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno de... Rá, 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 de raio, laser, bala de esquisso. E aí começou, né? A galera chorando no Twitter. Olha só, olha o grande cavaleiro aqui social falando. PewDiePie, você está errando os pronomes de uma mulher trans em um vídeo inteiro. Então você está sentando e vendo enquanto os seus merdinhas, fãs, brancos, transfóbicos de 12 anos estão defendendo a si. Que conveniente para vocês, homens brancos, hétero, cis. Tipo, mano, que que é isso, velho? Faltou um código morse ali também, né? Nas ofensas. Que porra é essa, mano? Gente, calma, calma. O que que está acontecendo? Olha só. Primeiro, a gente vê o vídeo dessa pessoa usando o Listerine, fazendo o gargarejo com o Chagante Bucal dentro do mercado, né? E até, inclusive, depois ele comenta que pagou, né? Que bom que ele pagou pelo negócio que ele cuspiu de volta dentro, né? O mínimo, né? Então a gente olha para essa pessoa e a primeira coisa que eu penso é, bom, eu não sei se ele é trans ou não. Eu não sei. A gente não tem como saber. Tu consegue saber lá? Só olhando para o rosto dele? Não, não. Eu não consigo. Presumir, né? Presumir. E aí o PewDiePie vê, olha o nome da pessoa e ele até comenta depois que pesquisou sobre o nome Bameron e ele viu que era um nome masculino. Exato. Então ele estava se referindo a ele, Bameron, sendo que a pessoa era ela, só que não tem como saber. Então, tipo, vocês estão entendendo qual que é a jogada aqui? Como é que a gente vai saber? Como é que você na internet vai fazer um vídeo sobre reagindo a um meme, porque isso aqui foi um meme, e você é crucificado por usar o pronome errado? Ai, meu Deus, você disse ele, mas era ela. Você é um lixo. Seu transfóbico. Seu lixo. Seu transfóbico. Mano, mano. Mano, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Mano, quando eu vi essa matéria, PewDiePie transfóbico, eu pensei, mano, o cara deve ter xingado os caras. Deve ter falado que os trans são horríveis, são os lixos. Eu falei, mano, deve ter um bagulho super pesado aqui. Não, ele me chamou de ele. Porra. Ai, você falou o pronome errado. Seu transfóbico. Porra, mano. Não, vocês estão de brincadeira. É o que o Art falou, mano. Como que eu vou saber se você é homem ou mulher? A gente consegue presumir. Mas a menos que você ande... É, mano. A menos que você ande com uma plaquinha dizendo sou homem, sou mulher. Ou você ande pelado mostrando a sua xereca, né? Ou a sua pau genial. Eu não tenho como saber, porra. Ai, você vai ficar chorando. Eu falei o meu pronome errado. Não, porra. Eu tô cagando pro seu pronome. Eu tô cagando pra você. E cada um cuida da sua vida e foda-se. Agora o cara vai chorar porque tá fazendo a reação do meme e falou que era ele. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O PewDiePie falou, inclusive, né? Depois de todo esse chororô das lacradoras, que... Abre aspas. Ele ainda continuou falando que... Então assim, ele deixa bem claro que... Mano, aquilo lá foi tipo um erro. Ele não tinha como saber. Ele pesquisou. Acho que o bizarro é isso. Ele pesquisou, velho. Porque, de novo, naquele Twitter do lacrador lá do... Homem rico, cis, branco, transfóbico, blá, blá, blá. Lembra aquele cara? Ele foi lá e falou também no Twitter. Não importa se é um nome masculino ou feminino. Se você está fazendo um vídeo em uma plataforma tão grande, você devia fazer a sua pesquisa para saber se o pronome está certo ou não. Mano, mas ele fez. E era masculino. Porra, mano. O que faz aqui, White? Eu não sei o que fazer, velho. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Coitado, coitado do PewDiePie, mano. Eu não queria ter 100 milhões na pele, não. Nossa, mano. O cara é alvo de ele e ela, velho. Que isso. Então... Nossa, mano. É perigoso ele espirrar e ter, sei lá, mano, fobia com germes. Eu não entendo. Ele espirrou do lado de um trans. Ele é transfóbico. É assim que funciona, né? Bem-vindos a 2019. Não, ele falou certíssimo aqui, velho. Se você quer ser homossexual, se você quer ser heterossexual, dane-se, velho. Ele não vai ficar trolando em nada. Ele não fez por mal, velho. Só que a galera não perde a oportunidade, velho. É isso que eu fico puto. Tipo, mano, o cara podia muito bem tuitar o negócio, tipo assim, pô, PewDiePie, podia falar brincando até, fazendo um papo descontraído. Pô, PewDiePie, eu sou ela, tá ligado? E ele já ia entender e ia entrar na piada também, mas não. Tinha que tuitar lacrando, tá ligado? Esse é o problema. Não, e é aquela coisa, como você falou, só porque ele é famoso. Hoje em dia é assim, velho. Você tá aqui no YouTube, a gente, a gente não é famoso, a gente tem 400k. Não, a gente é pseudo-famoso. A gente é pseudo-famoso, tá ligado? Mas assim, a gente fala um A, pronto. Ai, meu Deus, o Lion é um machista. Ai, meu Deus, o White é um caixista. É sempre assim, mano. Sempre tem um choro, tá ligado? Sendo que, na real, a gente nem tem esse tipo de pensamento. A gente só solta um comentário que é mal interpretado, aí o cara fala pra mãe, nem falar pro cachorro, falar pro periquito. A diferença da gente, velho, é que a gente tem opinião. Você não pode me chamar de caixista, você não pode me chamar de sonista, você não pode me chamar de nada, porque se a Microsoft fizer uma coisa boa, eu vou falar bem. Se ela fizer uma merda, eu vou falar mal. Se o PlayStation fizer algo bom, eu vou falar bem. E vai ficar nesse ciclo, então todo dia eu vou mudar, então é isso? Entendeu? Exato, é sempre assim. Não tem jeito. É sempre assim. Os caras não entendem que nós somos seres humanos, que temos opinião e que também erramos. O PewDiePie foi lá e errou o pronome. Porra, você vai crucificar o cara porque... Ai, meu Deus, era trans, seu homem cis, hétero, branco, rico, babaca, transfóbico. Tipo, mano, para com isso, velho. Ninguém liga. Galera, fica uma bela dica pra vocês. Ninguém liga. Se você é homem, mulher, hétero, gay, foda-se. Você não é especial, você não é uma fagulha, uma estrela cadente. Você é uma pessoa em milhões. Viva a sua vida, faça o que você quiser, dorme com quem você quiser e foda-se, mano. Para de encher o saco dos outros, tá ligado? Esse tipo de gente é a coisa mais chata que tem, mano. É a coisa mais chata que tem. E o pior é que teve toda essa porra dessa história, certo? E aí eu peguei pra assistir o vídeo do PewDiePie, que ele tava reagindo ao vídeo dessa trans. Você assistiu o vídeo do caso do psicólogo, né? O original. Isso, eu vi o vídeo original. Mano, aparece a entrevista dessa menina trans e de um amigo dela lá no sofá batendo papo com o apresentador. Mano, essa mesma mulher aí que tá lacrando, que tá falando, não, você é transfábico, mimimi. Sabe o que ela falou no programa? Ai, eu fiz aquele vídeo só pra chamar atenção mesmo. Eu queria atenção pra mim. Eu queria mais inscritos. Calma, gente. Eu comprei o Listerine. Eu só fiz aquilo pra chamar atenção mesmo. Aí, tipo, depois ela foi lá e falou coisas tipo Ai, é bom porque assim eu vou movimentar minhas redes sociais e ganhar dinheiro. Aí eu não vou ter mais o que falar com os meus pais. Não foi ela que falou que Ai, eu não quero falar com meus pais. Eu não preciso falar com meus pais porque eles têm menos seguidores que eu no Instagram. Alguma coisa assim. Exato. Exato. Tipo, mano, o PewDiePie estava zoando eles. Por quê? Porque essa transia, amigo dele, falaram que tipo Não, os meus pais são irrelevantes porque eu tenho mais seguidores do que eles. De que serve meu pai e minha mãe se eles não podem me fazer popular? Olha o tipinho de pessoa que a gente tá falando, tá ligado? Então assim, é por isso que, mano, é lacração, velho. É tosquice. É pra aparecer. Por isso que não dá pra levar essas pessoas sérias. Ela mesmo falou, é pra aparecer. Então, tá assim. E eu falei ela, tá? Não precisa fazer um tweet pra mim. Ah, ela, ele, foda-se. Essa pessoa, essa pessoa, mano. Pode ser um helicóptero Apache, eu tô nem aí pro seu gênero, velho. Só vai viver a sua vida e para de encher o saco, tá ligado? Olha, ó. Ela depois fez um tweet também, lacrando o PewDiePie, falando. Eu sei que você não está aqui com os seus 100 milhões de seguidores. Entretanto, você está errando o pronome das pessoas trans. Como você pode fazer uma coisa delas? Não interessa se foi um erro. Apenas corrija-o. Tipo, mano. Mas ele corrigiu. Ele falou, eu não sabia. Eu não consigo aguentar, velho. Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Parece piada, mano. Mano, no tweet dele, ele respondeu tudo. Gente, eu pesquisei. Eu errei. Desculpa, eu não faço isso. Eu apoio vocês. Eu não sabia. Legal, mas você é transformador. Você errou. Corrija. Corrija. Então, assim, não dá pra levar a sério, velho. Não dá. Por isso que a gente está na era da lacração, tá ligado? Por isso que não dá pra passar pano. Por isso que a gente faz o quê? A gente zoa, tá ligado? A gente tem que zoar. Porque, de novo, uma pessoa que faz um choro desses por um pronome. Uma pessoa que vai lá e fala que os pais são irrelevantes. Se o pai não consegue me deixar popular, ele não serve de nada. O que você espera de uma pessoa dessas, tá ligado? Que é uma pessoa fútil. Isso é uma pessoa fútil. Não tem mais o que fazer da vida. E, na boa, eu acho que essa Lohaine Becanander e a bala de a esquiza, não sei o nome dessa pessoa, eu acho que ela nem se sentiu ofendida. Ela só viu a oportunidade de lacrar e chamar atenção, tá ligado? Então, assim, a Lohaine aí, Mecanander e Smith, não deve estar se sentindo mal, velho. Não deve ter se sentindo mal. Agora ela está famosa, pelo jeito errado. Exato. É sempre assim. Bem-vindos a 2019, galera. É assim que funciona. Então, agora que vocês já estão cientes de toda essa polêmica tosca e ridícula, de lacração transfóbica sobre o PewDiePie, eu pergunto pra vocês o que vocês acham desse chororô de pronomes? O que vocês acham da bala de a esquiza? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam disso tudo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lohaine White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.